Bem, nesse tutorial nós vamos ver como trabalhar melhor com camadas do Inkscape, para depois levarmos essa ilustração com essa hierarquia de camadas para o sinfim, para animar esse desenho por lá, ok? Então a primeira coisa a gente entender do Inkscape, sobre essa questão de hierarquia de camadas, é que ele tem um recurso muito interessante de subcamada, ou seja, eu posso criar uma subcamada dentro da camada carro, por exemplo, e ter vários objetos também hierarquizados. Aqui a gente já vê que eu tenho dentro da camada carro, a camada lataria, a camada rodas A e a camada rodas B. Para vocês verem como isso funciona, eu vou criar uma nova camada aqui. Na opção de camadas, de nova camada, eu tenho as opções de acima da atual, abaixo da atual e subcamada da atual. Vou colocar antena, ok? Adicionar. Vejam que ela se tornou uma subcamada da camada rodas. Eu não quero isso, fiz apenas para vocês verem. Vou voltar a minha ação, vou clicar sobre a camada principal. da atual, subcamada da atual, antena. Tenho agora aqui a camada antena. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou criar uma antena aqui, muito simples. Não vou editar a espessura dela para fazer isso lá no Simfig. Vocês vão entender porque quando a gente for pra lá. Para eu navegar no Simfig, eu seguro a tecla CTRL e as setas eu utilizo para navegar na tela. Bem, fiz esse objeto, ele é uma subcamada da camada principal carro. Vou travar essa camada agora. Travar a camada carro. Criei uma nova camada embaixo, a camada sombra, que é a sombra desse veículo. Que nós vamos editar também no Simfig. Bem, então no Inkscape, o objetivo desse tutorial é mostrar que nós podemos trabalhar com hierarquia de camadas. Que é o que foi feito aqui. Eu tenho uma camada base, que contém todas as outras partes que compõem esse objeto carro. Ok, fiz isso. O que eu vou fazer agora para levar isso para o Simfig Studio. Eu vou em extensões, Simfig, prepare for export, preparar para exportar, preparar para exportar. E aí o Inkscape transforma todos os objetos do Inkscape em curvas, em traços, caminhos. E agora eu posso vir aqui em arquivo, salvar como. E vou salvar no formato do Simfig. Que é o SIF. Muito bem. Feito isso, fecho. Vou abrir o meu carro aqui no Simfig Studio. Tenho aqui meu arquivo SIF. Abrir. Não. 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 Bem, eu tenho aqui o meu objeto carro, vocês podem ver que o Sinfig Studio ele mantém a mesma hierarquia de objetos do Inkscape, se eu abrir aqui a camada carro eu vejo todas as camadas, as subcamadas criadas no Inkscape, vou criar aqui uma camada de fundo só para que nós possamos ter um fundo que não transparente, descer essa camada para cá, bom, consigo ver aqui toda a minha estrutura de camadas e eu vou editar essa camada antena com um recurso muito interessante do Sinfig, que é o recurso de edição de contorno, olha vou clicar sobre o objeto, dar um zoom aqui, eu habilitei a visualização de nós da espessura e aqui agora essa ferramenta é muito interessante porque nós podemos editar a espessura do nó aqui eu posso editar a curvatura vou colocar ele por detrás da lataria, então vou descer o nível e aí 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 o que eu posso fazer na sombra aqui é posicionar aqui a nossa coisa que eu posso fazer aqui na sombra é suavizar colocar um valor 0,4 posso visualizar melhor esse efeito aqui e aí então tem lataria, antena, roda, roda B uma coisa que a gente pode fazer aqui que talvez seja interessante para forjar uma animação para forjar uma animação seria eu na roda A são essas rodas aqui da frente vou acrescentar uma camada de gradiente 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 linear pode ser não se preocupem com o que vocês estão vendo aqui que nós vamos editar isso na verdade vou escolher as cores gradientes bom o que eu vou fazer agora o gradiente eu posso escolher o método de mistura em vez de composite posso colocar onde ou seja ele fica por dentro dos objetos abaixo dele só que eu não quero ele nessa cor quais cores eu quero para esse gradiente vamos lá na verdade nós vamos ver isso agora vou editar essas cores aqui olha quero o verde para uma dessas cores e para outra cor vou colocar um alvo aqui eu posso editar como vocês podem ver os dois degradês bom agora eu coloquei o método de mistura correto que é dentro dos objetos mas respeitando a transparência aqui dessa desse gradiente uma coisa que eu posso fazer para animar isso aqui que talvez seja interessante é o seguinte bom primeiro vem aqui e editar propriedades tempo vou colocar 10 segundos porque ele não tem tempo nenhum por exemplo está estático agora o que eu vou fazer para animar eu ligo a ferramenta de animação por exemplo o que eu faço com esse degradê eu mexo com ele um pouquinho para cima e para baixo só para poder criar os quadros chaves aqui posso colocar no primeiro frame posso colocar no primeiro frame ele exatamente aqui e por exemplo em 3 segundos olha o que eu vou fazer com ele como a transparência do degradê está no último ponto eu fiz isso sendo animado ou seja, eu animei o degradê e aí em 5 segundos eu quero ele de volta na posição que ele se encontrava então agora sim eu tenho meu intervalo de looping como eu quero em 5 segundos o gradiente sobe e desce dando o efeito que eu quero aqui para esses propulsores então o que eu vou fazer agora vou criar a camada de loop time loop e vou dizer o intervalo que eu quero que é de 5 segundos vou salvar meu trabalho e agora o que acontece eu tenho um loop nesse intervalo de 5 segundos olha lá o mesmo eu posso fazer agora para as rodas B o que eu posso fazer eu vou desligar a ferramenta de animação vou marcar com a tecla SHIFT como vocês viram ou pode ser com a CTRL também essas duas camadas a de time loop e a de gradiente linear vou copiar CTRL C venho em rodas B clico sobre o último objeto desse grupo de objetos e CTRL V colar então eu vou ter isso agora deixa eu salvar primeiro eu vou ter isso agora em todos os lados olha lá o mais legal vou diminuir aqui a qualidade da construção de tela para facilitar o mais legal é que eu posso animar isso aqui tudo independente dessa animação por isso que é o legal de trabalhar com a hierarquia de camadas por exemplo posso vir aqui agora sobre todas as outras camadas outros grupos de camadas e criar uma camada mover para eu animar esse carro aqui então se eu habilitar a ferramenta de animação agora olha o que eu posso fazer com a camada mover selecionada eu posso se arrastar mesmo por exemplo vou colocar em 9 segundos colocar em 9 segundos colocar em 5 segundos Agora ele vai ficar flutuante, mexer levemente ele de um lado para o outro, porque a gente tem esse efeito dele ficar irregularmente flutuante. Bom, faltou a sombra a seguir, como eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente copiar novamente essa camada de mover e colar dentro da sombra. Nova camada, ou simplesmente colar, CTRL V. Muito bem, agora a sombra vai seguir o carro. Vou salvar minha animação, vou rebobinar aqui e olha lá o que eu tenho. Basicamente isso. Ok? Então hoje nós vimos como eu posso, por exemplo, ter uma hierarquia de camadas, animar uma subcamada, e independente dessa animação da subcamada, que é no caso rodas, eu tenho esses três quadros e eu animar a hierarquia de cima para baixo para movimentar todos os outros objetos. Então é isso. Mais uma vez. Bem simples. A demonstração. Mas serve para vocês verem que eu posso ter uma animação encapsulada dentro de uma ou eu tenho o máximo.